Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu resolvi malhar na horta. Então já fui logo procurando um halter, achei esse halterzão aí de mais ou menos uns 8 quilos. Já soltei ele ali da manopla, notei que ele tá bem sujo, porém simbora. Já fui logo fazendo rosca bíceps e de repente eu pensei que poderia ficar mais pesado. Então fui atrás de outro, rodei, rodei pela academia, passei do lado aí dos Bombardim e enfim, achei o maior. Agora sim vou poder malhar minha potoca gorda. Peguei logo um halterzão de 12 quilos, filho. Olha o tamanho, sente a pressão. Desculpei, uma, duas, nove, dez e senti que ficou leve, ficou leve pra mim. Essa parada ficou leve, então vamos atrás de outra. Rodei, rodei, passei do lado do bebedouro, aquelas mulheres fofocando. Passei do lado ali do pessoal que vai de camiseta de peito de fora. Aqui fica aquele pessoal agitando garrafinha e enfim, achei a tora. Sente o tamanho da criança. Agora peguei um halterz de 18 quilos e vamos mandar pra cima. Vamos embora. Pei, pei, 12, completei. E é isso aí, série finalizada. Agora vamos curtir um pouco a Smart Fit. Entrar na fila pra sentar na cadeirinha. Vou beber um coquetelzinho e vamos embora. E de repente, como, tum, alguém lagou um halter espalhado no chão. Olha o tamanho desse. Esse é o boladão de 22. É, esse aí tem que estar com os produtinhos em dia, filho. Tamanho da criança. Parece até um tacap. Então simbora. Valeu, galera. Abração. E é isso, galera. Valeu por acompanhar mais um dia de academia. Achei o halter quebrado agora. Mas como um bom aluno e uma pessoa educada, a gente sempre termina o dia arrumando todos os pezinhos do lado um do outro pro próximo poder usar. Fica a dica aí, ó. E olha como é que fica lindo, como é que vale a pena ser organizado. Olha aí, olha aí. Pega a visão. Valeu, galera. Fui. Beijos e abraços orgânicos. Pei.